Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ChromaCast. Eu sou o Bruno Carvalho, especialista em cromatografia gasosa. E eu sou o Thiago Maguão, especialista em cromatografia líquida e espectrometria de massa. Boa! Se liga, se liga, o nosso ChromaCast faz parte do ChromaClass, um canal que liga você ao conhecimento do mundo da cromatografia, espectrometria de massa e tudo que está relacionado a isso. Muito bem, Bruno. E hoje, para introduzir aqui o assunto, nós já vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes na cromatografia líquida, que é como saber lidar com a sua coluna cromatográfica. Cuidados na coluna de cromatografia líquida, Bruno. Nós vamos bater esse papo aqui hoje e abordar alguns tópicos. Dentre eles, como você equilibra a coluna, quantos volumes e como calcular um volume de uma coluna cromatográfica. Como fazer a limpeza, Bruno, da coluna cromatográfica. Você sabe como fazer isso? Você sabe o que você tem que fazer para preservar e garantir a vida útil da sua coluna cromatográfica? E essa é uma pergunta excepcionalmente importante, Thiago. Porque, assim, muitas pessoas que você pergunta, elas sempre vão dar aquelas respostas padrão. Acontece que um método nunca é igual ao outro método. Então, um método tem aditivos, tem alguns sais, outros rodam somente fase normal ou fase reversa. Então, dependendo da peculiaridade que você está trabalhando no seu método, a sua coluna precisa de cuidados diferenciados. E nós vamos abordar um pouquinho desses cuidados hoje aqui com o nosso especialista, Thiago. Thiago, vamos começar. Vamos conversar disso aí, Bruno. Só lembrando que a galera que ficar com a gente até o final, a gente vai deixar também algumas perguntas frequentes e as respostas, evidentemente, que a gente recebe em campo. Nós somos, além de tudo aqui, também engenheiros de campo. Somos nós que resolvemos aí os problemas em cromatógrafos, líquidos, gasosos e espectrômetros de massa para os nossos clientes aqui na Matrix. É, e muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, a gente não entra no laboratório, entra calado e sai calado. A gente vai conversando, as pessoas vêm conversar conosco, vamos tirar dúvidas, enfim. Várias e várias dúvidas, questões, informações, tópicos que são levantados, a gente vai tentar trazer aqui para abordar e trazer um pouquinho mais de conhecimento de maneira adequada para você, ok? Thiago, para começar, comprei uma coluna nova, acabei de receber ela do meu fabricante, está com um selo aqui de qualidade ainda, lacrada. Vou colocá-la no meu equipamento para iniciar uma análise. O que eu devo fazer para não já começar estragando essa coluna? Cara, muito boa pergunta, Bruno, essa aí, cara. E é uma das perguntas mais frequentes mesmo que a gente recebe, né? Imagina só você fazer a aquisição de uma coluna cromatográfica que não é barata, né? Acho que quem utiliza cromatografia líquida deve saber, né? Dessa informação, ela não é barata e, assim, você corre o risco de começar as atividades e já perder essa coluna dependendo desse primeiro passo que você vai fazer ali na coluna, né? Como ativar essa coluna? Qual solvente eu devo passar? Eu acho que é importante falar, Bruno, aqui, além de tudo, assim, né? Inicialmente, antes de começar, todas as colunas cromatográficas, elas vêm com um manual de cuidados e uso dessa coluna, né? Então, ela vai vir dentro da própria caixa da coluna ou, então, ela vai te dar um site para você acessar e baixar em PDF esse manual da coluna. Então, de cara, assim, já recomendo que quem comprar, quem adquirir, né? A coluna, não é nem perder esse tempo, né? É ganhar esse tempo olhando esse manual, né? De cuidados e usos, porque nela, né? Dependendo do tipo de fase estacionária, lá você vai encontrar em que solvente essa coluna veio empacotada, né? Essa, eu acho que é a informação mais importante, assim, para a gente poder dar o segundo passo, né? Porque se essa coluna, ela vem empacotada, né? A maioria das colunas C18, né? Aí que são, configuram o tipo de cromatografia de fase reversa, ela vem empacotada em acetone trila ou em tano etanol, a grande maioria em acetone trila. Qual seria o solvente de início, né? Para você começar a ativar essa coluna? Evidentemente, acetone trila. Então, você vai passar e priorizar por passar alguns volumes, né? A gente tem até o cálculo de volumes aqui, que nós vamos mostrar para vocês ao longo desse episódio. Cerca de 20 volumes nessa coluna, para poder ativar ela de fato e garantir que ela esteja apta para começar a sua rotina cromatográfica. Então, esse seria o primeiro passo, Bruno. Se eu fiz a aquisição da coluna, para garantir que ela esteja 100%. E, além disso, é importante até a gente falar também, Bruno, que todos esses passos que a gente vai recomendar aqui e os cuidados que são realizados com a coluna é para garantir que essas colunas tenham uma vida útil o mais longa possível, né? A gente acabou de mencionar que essas colunas custam caro. Se você der um passo errado, você pode danificar ela e perder ela completamente, né? E não é isso que você deseja, né? Você quer garantir que a vida útil dela seja longa cada vez, cada vez mais. O mais longo possível, exato. O mais longo possível. Então, se você tomar todos esses cuidados, você pode ter certeza que você vai garantir, né? E uma curiosidade, Bruno, que assim, a gente que está em campo, a gente escuta e conversa bastante com as pessoas que utilizam sistemas de cromatografia líquida. E eu já escutei, Bruno, olha só que coisa curiosa, cheguei num cliente uma vez e perguntei, né, quantas injeções tinha a coluna do cliente, né? Já escutei informações, assim, variadas, respostas variadas, mas curiosa, assim, foi uma que tinha uma coluna que tinha 12 mil injeções, ela tinha recebido, e estava funcionando, assim, perfeitamente. Eu cheguei a trocar a coluna para fazer um teste de sensibilidade, e assim, o resultado foi o mesmo. Então, significava que a coluna estava, de fato, funcionando mesmo depois de 12 mil injeções. E como provavelmente que eles conseguiram isso, né? Tomando todos os cuidados possíveis, muitos deles, esses que a gente vai comentar aqui hoje. Verdade. E uma coisa, assim, que eu gosto também, Thiago, é quando eu pego um equipamento, até mesmo uma coluna, vamos trazer de uma forma mais simplificada, é que nem você falou, né? Vamos dar uma lida no manual da coluna, no carry uses da coluna, que vem na caixa, ou na caixa vem um indicativo onde você pode encontrar esse documento, no website, mas também, assim, o que você não pode fazer com a coluna. Qual que é a faixa de pH que você tem que trabalhar? Consequentemente, qual é o pH que você não deve trabalhar? Quais os solventes mais adequados, ou os solventes não adequados? Porque a partir do momento que você sabe que você não pode usar determinado tipo de pH, ou substância, ou solvente, significa que os demais estão, estão liberados, entre aspas. Lógico, com uso consciente. Então, isso é muito importante também, né? Saber os limites da sua coluna. Limite de solvente, limite de pH, limite de temperatura. Colunas com fases estacionárias um pouco mais especiais, como as colunas estereoquímica, de compostos... Que separam isômeros. Obrigado, de isômeros, muito obrigado. Obrigado. Colunas recheadas com algum tipo de proteína, enfim, elas são colunas que necessitam de um cuidado muito maior. Então, é ali que a gente tem que saber exatamente o que eu posso, e principalmente o que eu não posso fazer para danificar aquela coluna. Perfeito, Bruno. Um exemplo, assim, né? Você está falando do que não pode, né? Essa questão do pH é extremamente importante, né? Já vi casos, assim, como tendo lá 12 mil injeções, e está em uso ainda, está respondendo bem, com resolução, na coluna, já vi colunas, assim, que foram danificadas depois de 30 injeções, cara. Você imagina só, né? Mas, justamente, por que não foram tomados os cuidados de range de pH, né? Qual é o solvente que pode ser utilizado? Quais são as limitações de concentração de tampão que você pode utilizar, né? Nessas colunas. E, evidente, que tem algumas colunas cromatográficas, né? Quando a gente pensa nos diferentes modos de separação, né? Um exemplo é, por exemplo, a cromatografia de permeação em gel. Então, trata-se de uma coluna em que a fase estacionária não é uma partícula, de fato, como na C18, mas sim uma malha de gel. Então, essa malha de gel, você tem que tomar um cuidado, principalmente, com relação à pressão dessa coluna. Porque, imagine só uma pressão muito alta nessa malha de gel, né? O gel, ele tem uma certa maleabilidade, e aí você danifica, dependendo dessa pressão. Onde está essa especificação de qual é o limite da pressão? no manual de cuidados e uso dessa coluna, Bruno. Então, daí vem a importância, né? De você tomar esse cuidado, de fato, de ler esse manual e também procurar informações, de uma maneira geral, nos fabricantes das colunas cromatográficas, né? Esse é o passo, mesmo de fato, né? Vamos aprender com quem sabe, vamos aprender com o próprio fabricante, né? Exatamente. Não tem erro, né? Daí, né? Não tem erro, meu querido. Não tem erro. Tiago, bom, comprei uma coluna, verifiquei aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer com ela. Legal. Quais são os primeiros passos, então, agora para eu poder efetivamente usar essa coluna? Agora que eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer com ela. Perfeito. O segundo passo, né? Então, seria, Bruno, você ir direcionando já essa coluna para o equilíbrio e utilização da sua rotina cromatográfica, né? Então, vamos fazer um exercício simples aqui. Isso serve, na verdade, não só para a coluna nova, né? Como também para colunas que você não sabe a procedência, né? Vamos imaginar uma situação aqui, né? Em que você recebeu uma coluna em que você não sabe o histórico, né? Essa coluna. Laboratórios de rotinas maiores, assim, né? Exato, né? Você recebeu lá o equipamento, olha, você tem aqui um HPLC com detector UV e essa coluna aqui, C18, para poder desenvolver o método. Só que você não sabe quantas injeções essa coluna recebeu, você não sabe qual foi o último solvente que foi utilizado nessa coluna. Então, qual o passo a se fazer, né? Acho que dá até para a gente separar aqui. Se você tiver uma coluna nova ou que você saiba a procedência, o segundo passo, depois de ativar essa coluna, propriamente dita, é você passar ao equilíbrio com a sua fase móvel, né? Mas o que seria esse equilíbrio da coluna para a sua fase móvel? Seria tanto o equilíbrio de pressão dessa coluna, né? Que a gente está bastante adaptado a ver, né? Aquela velha história de que, olha, se o seu delta está abaixo de 20, por exemplo, ou 30 no HPLC, eu já posso fazer injeção. Mas não é só isso. Você também tem que equilibrar essa coluna quimicamente. Porque você tem lá o seu solvente, a sua fase móvel, possivelmente tem uma mistura que está sendo feita no seu HPLC, e essa mistura e esse solvente também tem uma etapa de equilíbrio com a sua fase estacionária. Então, recomenda-se você equilibrar essa coluna antes de fazer qualquer injeção, pelo menos passando 20 volumes por essa coluna. A gente costuma falar em volumes, Bruno, porque essa questão do volume, ela deixa bem estabelecido, independente se a coluna é longa, se tem um tamanho de partícula X ou Y, ou diâmetro, né? Você sempre vai tratar no volume, né? A gente tem que lembrar que a coluna cromatográfica, ela é um cilindro, né? Geralmente de aço inoxidável, preenchida com partículas ali dentro, né? Então, esse cilindro, né? Ele gera, né? Se a gente puxar lá da matemática, né, Bruno? Você deve ter feito aí, porque você fez química lá em Vissosa, então não tem erro, com certeza. Eu não tenho analítica já. Com certeza você aprendeu muito bem, né? Tiago, só vou fazer parênteses aqui no que você disse, em relação ao delta. Alguns usuários têm uma familiaridade muito grande com o termo delta. Aqueles que ainda não têm ou estão iniciando na cromatografia líquida, quando a gente comenta a respeito de delta em cromatografia líquida, significa a variação entre o ápice e a base de... Não vou falar nem ápice e base. A variação da pressão em uma determinada faixa de tempo. Geralmente os equipamentos calculam ou mostram isso pra você numa faixa de tempo de 1 minuto, 30 segundos. Ou seja, qual foi a pressão máxima que o equipamento atingiu e a mínima que ele atingiu na janela dos últimos 30 segundos ou último minuto. Quanto menor for esse valor, significa que menor é a variabilidade da pressão do seu equipamento. Melhor é. Enquanto esse delta ou essa variabilidade estiver muito alta, significa que o seu sistema ainda não se equilibrou por algum motivo. Pode ser por bolha, pode ser por sal, que a sua coluna ainda está sendo limpa. Não interessa agora. O ideal é que essa variabilidade de pressão seja baixa. Que o delta seja pequeno. Certo, Thiago? Nossa, perfeita a explicação aí, Bruno. É exatamente isso aí, né? O delta significa isso, né? A gente estava falando lá dos... Até dá pra gente fazer um outro episódio só sobre bomba cromatográfica, que isso é uma das coisas bem interessantes, sabe? A se dizer, né? Porque o objetivo da bomba cromatográfica é manter o fluxo constante. Não necessariamente o delta, né? Ou a pressão, melhor, né? A pressão, ela pode ter uma determinada variação, desde que... Vai variar. Desde que o fluxo seja constante, né? Essa é a ideia, né? Mas voltando lá pra nossa coluna, né? Então é possível calcular o volume dessa coluna vazia, na verdade. Se a gente puxar lá da matemática, né? Qual é o volume do cilindro, né? Pi R quadrado. Aí você multiplica pelo comprimento, né? Dessa coluna. Isso vai te gerar uma informação em milímetros cúbicos, e aí você consegue converter esses milímetros cúbicos pra ml, né? Que é a informação mais usual, né? Na cromatografia, né? Você coloca lá um método a 0,5 ml por minuto, 1 ml por minuto, 1 ml e meio por minuto, né? Lembrando, pessoal, que pi é uma constante, ok? O raio é o raio do cilindro da sua coluna, daquele cubo de átomos, certo? E esse raio, ele vem sendo informado na caixa da coluna, né? Então, é uma dimensão física que já está sendo informada na etiqueta ou na própria caixa da coluna. Então, é bem facinho de achar. E o comprimento também. Lembrando que, quando esses cálculos forem executados, as unidades de medida devem estar equivalentes, milímetro com milímetro, centímetro com centímetro, pra que você obtenha já a sua resposta na unidade de volume adequada, certo? Lembrando que centímetros cúbicos, um centímetro cúbico, é um milímetro. Opa! Um centímetro cúbico é um ml. Perdão, Tiago. Exatamente, Bruno. Se você pegar, Bruno, o volume calculado, você consegue, o volume dessa coluna vazia, você consegue colocar essa informação aliada ao fluxo que você tem, você obtém o número de tempos que você, de tempo, né? Propriamente dito, quantos minutos você vai precisar esperar pra essa coluna tá com equilíbrio correto. E qual seria o equilíbrio correto, né? 20 volumes. Vamos tratar 20 volumes da coluna como sendo um padrão, né? Aí, ah, eu preciso equilibrar a minha coluna. 20 volumes, porque daí você pode variar esse fluxo, né? De 0,5, 0,1, 1 ml por minuto, 1 ml e meio, enfim, você vai garantir que essa coluna tá completamente estabilizada, mas o tato, né? Nesse momento, ele é bem importante, né? O que seria o tato, né? Você vê se o delta tá baixo, né? Mesmo depois desses 20 volumes. E também, Bruno, assim, né? Depois de equilibrar a coluna, qual seria o próximo passo? Você fazer uma injeção nela, né? Pra ver se o seu pico ele tá saindo de fato, ou uma injeção de um branco primeiro pra ambientar essa coluna. E é legal você ter a informação de que, olha, eu vou fazer duas injeções inicialmente que podem ser descartadas pra eu saber se não tá tendo variação de tempo de retenção, se os meus picos estão onde deveriam estar, de fato, caso você já conheça essa metodologia, né? De novo, né? Todo esse cuidado não é um cuidado em excesso, na verdade. Você pode ter esse cuidado justamente pra ganhar tempo lá na frente. Deve ter esse cuidado. Deve, exatamente. É um cuidado que visa não só ganhar tempo lá na frente, como reduzir custo. Gente, de novo, coluna cromatográfica é caro, é um consumível caro, que se não tiver cuidado, o Thiago aqui acabou de falar, tem métodos que a coluna dura 30 injeções. Você vai gastar 3, 4, 5 mil reais numa coluna pra durar 30 injeções? Dependendo do teu tempo de análise, 30 injeções é 3, 4 horas. Então, você vai gastar 3, 4, 5 mil reais a cada 3, 4 horas? É absurdo. Faz sentido, né? Faz sentido. Precisamos ter um pouquinho de tato, cuidado, zelo com esse tipo de consumível. Cromatografia é separação e quem separa é a coluna, né, Thiago? Exatamente. A coluna, tem alguns livros até que dizem que a coluna é o coração do sistema cromatográfico. De fato, sem ela, você não consegue fazer separação. É, não separa. É legal, Bruno, a gente lembrar aqui daquele passo que você chegou a comentar ali, ah, isso eu não sei o histórico dessa coluna, né? Um dos maiores medos na cromatografia, principalmente de fase reversa, né, Bruno? É a utilização de tampão, né? Você, quando você utiliza tampão, significa que você não pode usar. Só que além das limitações, né, que você tem que tomar cuidado, principalmente com a concentração, né, do sal que é utilizado, você tem que tomar bastante cuidado para não correr o risco de ter precipitação desse sal, né, nas colunas cromatográficas. Então, respeitei os limites. Peguei uma coluna em que eu não sei o histórico dessa coluna. O que eu devo fazer, né, de fato, com essa coluna em que eu não sei o histórico? Você tem que tomar cuidado para, de evitar qualquer tipo de precipitação nela. Então, sempre parta desse princípio, né, de que, olha, eu não vou, vou tomar o maior cuidado aqui possível para não fazer, não correr risco de precipitar nada. Porque vai que o último usuário utilizou a coluna, não fez a limpeza dela e deixou ela com tampão. Primeiro que, provavelmente, deve já ter precipitado tudo. Essa é a verdade. Mas, vamos supor aqui que não tenha precipitado. Então, o que você deveria fazer? Duas coisas. Prepara uma solução com maior proporção de aquoso, uma solução, por exemplo, de 5% de orgânico, metanol, acetonitriva, e 95% de água. Exatamente. Coloque no seu sistema, purgue bem o sistema, instale a coluna. A saída da coluna não pode estar conectada no detector, essa informação é crucial. Desconecte a coluna do detector. É importante. É importante, porque dependendo do que sai dessa coluna, que você desconhece o histórico, sai da coluna e entota a flow cell. Nossa, passando num PDA e num V, que seja no fluorescência também. Enfim. aí você recupera a coluna que custa 5% e danifica a coluna que custa 30%. Exato. Então, toma esse cuidado também. E além disso, coloque um fluxo baixo para começar a passar pela coluna. 0,2 ml por minuto, 0,5 ml por minuto, dependendo se a coluna for de HPLC, com o tamanho de partícula um pouquinho maior, um fluxo de 0,5 e observe a pressão dessa coluna. E outra coisa importante assim também, Thiago, é começar com esse fluxo baixinho. Cromatografia é paciência. Não adianta a gente querer correr, pular etapas. É o barato que sai caro, é o rápido que fica demorado no final das contas. Então, sim, vamos purgar o sistema, sim, vamos não ser o histórico dessa coluna, vamos limpá-la de maneira adequada, vamos condicioná-la com o nosso método. O próprio Thiago já falou, faça uma, duas, três injeções, avalie. Muitas vezes, dependendo da sua rotina de trabalho, algumas pessoas acham que o analista ele é um mágico, ele é um velocista, é um atleta, que os resultados eles saem em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. E não, é um preparo de amostra, é uma análise cromatográfica, é um condicionamento adequado de uma coluna e um equipamento. Então, sim, já gastei, na minha época de analista, já gastei horas de trabalho condicionando equipamento para que quando a minha análise efetivamente entrasse, eu garantisse, eu tinha certeza que aquele equipamento estava adequado para executar aquele trabalho que deveria ser executado. então, é importante essas etapas de pré-análise que o Thiago está citando aqui, é muito importante. Vou passar aqui, Bruno, assim, para a gente entregar mesmo o que de fato tem que ser feito, assim, três pontos, nesse caso da coluna. Anota, 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 chegou a hora, exatamente, chegou a hora. No menos 15 segundos aqui, volta e escuta de novo, é importante. Os três pontos, assim, independente, se você tiver ou uma coluna que você não tem o histórico ou então você está usando tampão nessa metodologia, você deve fazer na sequência, terminei de fazer minha rotina, vou fazer uma limpeza na minha coluna agora. Então, a recomendação é a seguinte, Bruno, passe 40 volumes dessa coluna, então, vai lá, faz o cálculo, olha, vou ter que passar durante 45 minutos um fluxo de 1 ml por minuto por essa coluna de uma solução, 95% água sem nenhum aditivo, 5% orgânico, aceto, etanol, caso a gente esteja falando de uma coluna de fase reversa, evidentemente, vai ser 18 aí, é até legal fazer um parêntese aqui, Bruno, que assim, eu não sei você, mas assim, 95% dos sistemas que eu atendo é cromatografia de fase reversa, né? Já trabalhei, legal, três ou três vezes ali, é um pouco laborioso, mas, fazendo as adaptações necessárias, a ideia que você está passando aqui, Tiago, é a mesma, adaptações no sentido de tipo de solvente, né, o orgânico, enfim, mas a ideia do condicionamento, do carry use, do manual da coluna, o raciocínio é o mesmo, não usa, né? Passei 40 volumes lá da minha coluna, maior proporção de acoso, segundo passo, vou subir a proporção de orgânico para 50% e 50% acoso, mais 20 volumes da minha coluna, terceiro passo, 100% de orgânico, né? Dessa maneira, você garante que você remove totalmente o tampão, acondiciona essa coluna e deixa ela pronta com todos os poros ativados, todos os sítios ativos ativados, passando 100% de orgânico nela no final, sem o risco de precipitação de nenhuma partícula lá. Passei 100%, posso armazenar minha coluna já tanto bem nas extremidades, ou caso eu vá utilizar a mesma coluna no dia seguinte ou dois dias depois eu posso deixar ela no meu equipamento com a temperatura baixa, não é problema algum também, tá? Legal. Beleza? Esses seriam os três passos aí para garantir que a coluna esteja 100%, né? Aí nesse caso. o Thiago está falando aqui em volumes, pessoal, eu vou retomar aqui então no cálculo, tá? Lembrando que na caixa da coluna, nas especificações dela, tem-se o diâmetro da coluna, não é o raio. E que você vai pegar esse diâmetro, dividir por dois, aí você obtém o raio. Esse raio, você eleva ao quadrado, multiplica por pi vezes o comprimento, e aí então você obterá o volume da coluna. Se você colocou as unidades corretamente, vai ter esse volume já em ml. Esse volume em ml, Thiago, eu multiplico ele por 20, que você está falando 20 volumes, para eu ter uma ideia, como é que eu faço assim, considerando o fluxo da minha análise? Exatamente. Vamos pegar um fluxo de 1 ml por minuto, fica claro, né? Ah, legal. É muito mais fácil, né, da gente, é. É muito mais fácil da gente utilizar, né? Então você vai pegar lá o seu fluxo de 1 ml por minuto que você está passando pela coluna e multiplicar pelo número de volume, aliás, o valor do volume da coluna vazia. Então vamos imaginar que você fez as contas lá, Pierre quadrado, vezes o comprimento dessa coluna. E obteve um número aqui, de um exemplo que eu tenho, de 1.66 ml. Legal. Esse meu cilindro, que é a coluna, tem um volume de 1.66. A 1 ml por minuto, você teria que passar 20 volumes, que equivale a 33 minutos de equilíbrio. Então, essa coluna, com essas especificações que você me disse, há um fluxo de 1 ml por minuto, eu vou ter que passar solvente por quanto tempo? 33 minutos. 33 minutos para que ocorra o condicionamento adequado dessa coluna. Está entendendo a importância disso, pessoal? Eu pego uma coluna de histórico não conhecido, eu preciso limpar ela, conforme o Tiago disse aqui, vão gastar, serão desprendidos algum certo tempo, minutos ou até horas. depois tem o acondicionamento dessa coluna, então tem toda essa questão aqui que o Tiago comentou aqui também. Então, é importante, tá, gente? Continuando, Tiago. Vamos nessa. É legal, Bruno, assim, a gente já falou de uma coluna nova que, cara, eu vou ativar a minha coluna e depois eu vou ter que equilibrar ela para começar as atividades. Eu peguei, às vezes, uma coluna em que eu não sei o histórico, então vou começar lá, passar um fluxo bem baixinho para certificar de que a pressão dela não é tão alta e também acondicionar ela passando maior proporção de aquoso, depois vou equilibrar ela num 50-50, água orgânica e, por último, você vai ativar ela com 100% orgânico. Maravilha. Só que, assim, Bruno, durante o desenvolvimento de método e as atividades de rotina, existem alguns cuidados que daria para você ter também, de fato, em que vão contribuir e evitar que você tenha algum risco de precipitação na coluna. Quando a gente fala de tampão ou de algum aditivo, é legal a gente ter alguma coisa em mente já. É evidente que você precisa ver todas as especificações e range, a capacidade da sua coluna de pH, concentração possível de tampão. Mas algumas dicas legais aqui, Bruno, rapidinho, assim, sabe? Essa é outra ponta que a galera podia anotar também. Por exemplo, verifique se a sua fase móvel é compatível com a concentração de tampão que está sendo utilizada. O que quer dizer com isso? Se a sua fase móvel é maior proporção de aquoso, ela tende a, de fato, solubilizar uma quantidade maior de concentração de tampão. A água, ela tem essa capacidade. E caso você tenha uma maior proporção de orgânico, você corre um risco muito grande de ter precipitação desse sal. Então, é isso que quer dizer esse ponto, né? Qual é a concentração da sua fase móvel? Quais são as características da sua fase móvel e a concentração do seu tampão? Tome cuidado com essa proporção. Se você está fazendo um método isocrático, é 90-10? Maravilha! Agora, e se você está fazendo um gradiente de tampão em que essa proporção de orgânico chega a 70% em algum ponto da sua análise? Você corre um risco muito grande dessa proporção de orgânico fazer a precipitação do sal que está presente lá na sua fase aquosa ali, né? De fato. Nossa senhora! Que pior! Sim! Não, problema, né? Então, assim, fiquem atentos a isso, né? Eu acho que é um passo bem interessante, né? Caso você não consiga mudar ali a proporção de aquoso orgânico, porque esse método está definido, talvez olhar para a concentração do tampão, né? Reduzir essa concentração do tampão talvez seja suficiente, né? Ou, então, aumentar a proporção, né? Caso você consiga mexer no meta, a proporção de aquoso, né? Estratégias são o que não faltam. A gente vai entrar... Eu acho que é assunto para mais um bate-papo, Tiago. Essa questão de troubleshoot, estratégias... Vamos guardar esse assunto aqui no bolso, aqui a gente traz ele já já aqui para o pessoal. Legal, Tiago. Beleza. Então, a gente já comprou uma coluna nova, já verificamos os cuidados que temos que ter, já condicionamos ela, peguei uma coluna de histórico desconhecido, tomei os devidos cuidados, condicionei ela, passei os volumes necessários e executei a minha análise. Perfeito. Finalizei a minha análise. O que eu faço agora? Então, legal, Bruno. Sim, finalizei a análise, cara. Vou deixar essa coluna parada, fazer a limpeza dela. Aí tem dois pontos interessantes aqui. Tem a limpeza da coluna em si, que é o que a gente está falando mais, né? E existe a limpeza do equipamento em si. Tá. Em que nós vamos fazer um segundo episódio aqui, só de limpeza do equipamento. Por que, Bruno? Porque assim, a limpeza da coluna, quando você faz a limpeza, você quer remover todos os aditivos, todo o tampão, e quer deixar ela na proporção de orgânico em que ela vê empacotada. Assim você garante a vida útil dessa coluna. A limpeza do equipamento, ela tem uma relação com a remoção, tanto de parte da sua amostra, que pode ter ficado lá dentro, como da limpeza de uma flow cell, do detector, em que você quer remover, de fato, componentes que podem ter ficado presos lá. E para a limpeza do equipamento, você vai utilizar talvez uma solução ácida, uma solução básica, um solvente em que tem uma força muito grande, em que pode até solubilizar parte da sua coluna. Então, são coisas diferentes. Vou fazer a limpeza da coluna. Primeira coisa, se você está usando tampão ou não. Se você estiver usando tampão, você tem que se livrar dele, passando lá os 20 volumes de maior proporção de aquoso. Certo? Caso você não esteja usando tampão, o que é recomendado? Você passar a mesma proporção, a mesma quantidade de 40 volumes, só que você já pode passar de um volume 50 a 50, proporção aquoso orgânico, e por fim, 100% orgânico, mais 20 volumes. Fez isso? Maravilha. Essas são as recomendações, pessoal, de utilização e limpeza em cromatografia de fase reversa, que é a maior parte das análises hoje encontradas, indústria farmacêutica, laboratórios de análises clínicas, ela engloba a maior parte do desenvolvimento de métodos hoje e consegue ser acoplada a maior parte de detectores também, né? Então, essas são as recomendações. Existem algumas particularidades, dependendo do tipo de coluna que você está usando, se é cromatografia de fase normal, quais são os ligantes que você está utilizando, né, nessa coluna, ou então, quais são as amostras, né? Por exemplo, estou usando uma amostra e uma análise de peptídeos. Existe uma particularidade de limpeza específica para esse tipo de coluna. Mas segura aí essa informação que eu já trago para vocês, é uma surpresa no final desse episódio aqui, Bruno, para a galera. Vocês vão curtir, vocês vão curtir. Mas vamos lá, Tiago. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui também, eu não, né? A galera do Chromaclass aqui, até mesmo os clientes que nós atendemos, eles nos fazem algumas perguntas e nós selecionamos algumas aqui, Tiago. Está preparado? Legal, não, vamos nessa aqui. Espera ajudar aí, vamos nessa. Legal. Ó, essa daqui é uma clássica, mas eu vou destrinchá-la em duas perguntas, tá? Tá. Primeiro, posso inverter minha coluna para fazer a limpeza dela? Bom, assim, a resposta de bate e pronto é sim, Bruno. Para limpar. Posso inverter. Só que, depende, tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, com relação ao seguinte, você tentou fazer a limpeza sem inverter ela? Certo. Se você já tentou fazer a limpeza e não resolveu, beleza, é um passo você inverter a coluna. Segunda coisa, qualquer limpeza, independente se está na posição correta ou se ela está invertida, tome o cuidado sempre de desconectar a saída da coluna do detector. Porque imagine só você inverter nessa coluna e a entrada da coluna está cheia de partícula. E aí você inverteu e colocou um fluxo. Essa partícula vai se movimentar e vai entupir a sua célula detector. Então, coloque a saída dessa coluna para um descarte, um becker que você pode ter por ali ou o próprio descarte do equipamento. Tem mais um detalhe, na verdade, não eram dois. O que acontece na cromatografia líquida? Desde os primórdios, quando você pensa em evolução do sistema cromatográfico, existe sempre o objetivo de diminuir o tamanho de partícula para poder ter mais partículas lá dentro. Isso significa um número de pratos teóricos muito maior, mais eficiência, mais resolução, mais tudo nessa coluna. Só que quanto menor o tamanho dessa partícula, maior o número de partículas dentro dessa coluna e se você inverte ela, existe uma coisa na coluna cromatográfica que chama leito fluídico. Por isso que tem a setinha, quando você recebe a coluna e o sentido da... Por que colocam aquela setinha lá? Aleatória? Não é aleatório, porque já começaram em um sentido e esse sentido ele cria um leito fluídico em que a sua molécula vai passar quase que sempre pelo mesmo caminho em que ela vai encontrar os sítios ativos para poder ter interação e uma migração diferencial. De fato, que é o que a cromatografia faz. Se você inverte essa coluna, você pode alterar esse leito fluídico. E aí, se você altera, você tem menos sítios ativos. Se você tem menos sítios ativos, você tem menos prazos teóricos, menos resolução, menos eficiência. Então, sim, você pode inverter a coluna cromatográfica. Porém, que seja a última ação possível, antes você deve fazer algumas limpezas no sentido dela normal mesmo. Essa é a ideia. Essa questão de inverter a coluna, Tiago, ela é bem complexa, porque assim, quando eu inverto a minha coluna, vale a pena inverter a coluna? Ou decidir inverter a minha coluna? Por quanto tempo devo condicionar a minha coluna nesse novo sentido antes de executar uma análise? Então, eu acho que são perguntas que foram destrinchadas aqui, envolvendo o tópico inversão de coluna. Não sei, quer deixar pra um próximo episódio? Já quer dar uma palhinha? É, não, eu acho que dá pra gente criar um processo aí de resolução de problemas assim em um outro episódio mesmo, sabe? cara, vamos falar só de resolução de problemas. Mas de fato, assim, isso é muito assertivo aí no comentário, assim, faz muito sentido isso, Tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Será que vale a pena? Né? Se você tomar o cuidado de fazer todas as limpezas antes, e ainda assim você não melhorou a eficiência, existe um ponto importante, Bruno, a ser dito, que a gente vai destrinchar nessa parte de resolução de problemas, que é você, inclusive, tirar a entrada da coluna, de fato, né? Evidente que você não vai fazer isso tão facilmente, né? Mas existe, pra poder segurar as partículas que estão dentro da coluna, existe uma peça chamada frite, é como se fosse um filtro mesmo, em que ele deixa passar a fase móvel e não deixa passar partículas na entrada da coluna, ou também não deixa sair as partículas que estão dentro da coluna, né? Meio pra segurar mesmo. Então, existiria a possibilidade também de tirar esse frite, enfim, antes de inverter a coluna, existe inúmeras ações a serem feitas, Bruno, que dá um episódio, eu acho que completo aqui, sabe? Só com relação a isso aí, né? Mostrar como fazer isso também, acho que é bem importante. Mas a mensagem, eu acho que clara mesmo, é faça todas as limpezas antes, caso não funcione, aí sim, faça a inversão da coluna. Ah, legal, legal. E tenha todos aqueles cuidados que já foram ditos aqui ao fazer a inversão da coluna. Limpeza, condicionamento, beleza? Tá tudo aqui no episódio, ficou com dúvida, volta aqui e assiste de novo, não tem problema não. Tiago, continuando aqui com as perguntas, a pressão da minha coluna tá subindo gradativamente com o passar do tempo. O que eu devo fazer? A pressão do sistema, né? Aham, sim, não, sim, perfeito, cara. Isso acontece com muita frequência, Bruno, inclusive. Porque assim, cara, aí você tem duas coisas que dá pra gente desmembrar. Se ela tá subindo gradativamente, muito possivelmente, tem partícula presente no seu equipamento. Tudo que você não deseja na cromatografia líquida é partícula presente na sua fase móvel ou na sua fase tracionária, enfim. Então, qual é a origem dessa partícula? Você vai ter que dividir essa informação e tentar encontrar. Se essa partícula, ela é proveniente, por exemplo, da sua fase móvel e você não tá usando tampão, não tá usando nenhum tipo de aditivo ou um aditivo extremamente limpo, de onde tá vindo essa partícula? Talvez o fato de você deixar essa fase móvel na parte superior, nas bandejas de frasco, esse solvente aberto pode tá caindo partículas do próprio ambiente, essa partícula, ela caminha por dentro das tubulações e tá parando na entrada da coluna, por isso que ela tá aumentando gradativamente. Então, você pode, você deve, na verdade, filtrar a sua fase móvel, nesse caso, antes de colocá-la nos frascos. Então, se caso você não esteja usando tampão ou se estiver usando tampão, recomenda-se filtrar, principalmente se estiver usando tampão. Filtrar essa fase móvel antes de colocar nos frascos propriamente de lá dentro. esse, a segunda parte, é a seguinte, se você estiver usando tampão, aí cai naquilo que a gente tinha dito da proporção no seu método em proporção de acoso com tampão e proporção de orgânico. Talvez essa proporção não esteja adequada, às vezes tá adequado pro seu método, mas não tá adequada pra evitar precipitação entre o tampão e esse contato com a sua fase móvel orgânica ali, propriamente dito. E considerando ainda se você trabalha com o método gradiente em que a proporção de orgânico varia em função do tempo dentro da sua análise, isso é um ponto muito crítico, né, Thiago? Uma dica legal assim, Bruno, é o seguinte, cara, faça um teste, faz a mistura manual do seu tampão com a maior proporção de orgânico do ponto do seu ingrediente. Deixe aquilo misturado e note se não há nenhuma precipitação, porque visualmente você consegue ver, dependendo da concentração. Exato. Então faça essa mistura separadamente, deixe em cima da bancada e vá lá avaliar, vê se tem alguma precipitação. Se tiver, você pode ter certeza que dentro do seu HPLC também vai ter precipitação. Já precipitou, hein? Se não, já precipitou. Esse é o problema. Por isso que, assim, a análise antes, né, a análise que eu digo é avaliar a situação. Isso, avaliação. É extremamente importante, Bruno. Porque, claro, se não, depois de feito, né, que é o caso de ter visto uma coluna lá com 30 injeções e depois você não consegue mais recuperá-la, né? Porque não foi avaliado antes as condições de pH, concentração de tampão, proporção de fase móvel. Eu vou até abrir um parêntese, Thiago, porque alguns laboratórios que não têm uma temperatura controlada, eu não digo nem se é frio ou se é quente, é apenas uma temperatura que não varia ao longo do dia. Às vezes, você tem noites muito frias e dias muito quentes. Em noites muito frias, se a sua temperatura de laboratório não é controlada, sim, você pode ter uma precipitação causada pelo abaixamento da temperatura externa. Cara, verdade. Entendeu? Isso, infelizmente, Thiago, é muito comum em laboratórios de estruturas mais precárias, em que o ar-condicionado está defeituoso, ou em cidades onde a variação térmica ao longo do dia é muito grande. Então, sim, isso pode acontecer. Sim, eu já vi isso acontecer. Só com esses cuidados aí também, né, Thiago? Com certeza. Faz muito sentido. Pois é. Vamos seguir aqui, Thiago. Aditivo, reagente, grau PA, pode ser utilizado na nossa fase móvel, no preparo de uma fase móvel? Olha, se você estiver falando de cromatografia líquida de alta eficiência? Não. Não. Entende? Se você estiver falando de cromatografia líquida, de ultra eficiência, acoplada à espectrometria de massa, aí então que, nossa senhora, aí não. Então, a resposta é não, Bruno. Assim, preto, branco, a resposta é não. Não. Evitem, evitem, não utilizem, tá? Você pode acabar tendo que, às vezes, o meu reagente mais adequado acabou, vou pegar um pouquinho daquele ali para poder terminar a minha análise. às vezes você vai piorar os teus resultados, você vai promover surgimento de picos que antes você não tinha, você vai arrumar uma sarna para se coçar de forma desnecessária. Então, não utilizem. O recado é direto. Via de regra é solvente grau HPLC, né, Bruno? Eu acho que é o ideal e principalmente, assim, de fabricantes de confiança, fabricantes que já estão no mercado ou mesmo que você fez alguns testes e aprovou, né? Tanto com relação à parte cromatográfica, né, estar sendo eficiente para o seu método, né, como para evitar esse tipo de partículas, né, precipitação no seu equipamento. Só queria voltar aqui, lembrei de uma coisa, Bruno, ali da parte de subir a pressão, cara, com relação à coluna. Acontece, às vezes, né, do pessoal deixar o solvente aquoso por muito tempo nos frascos e com os pescadores dentro e utilizar, acabar utilizando ele na rotina cromatográfica, né? Solução aquosa no HPLC, você necessariamente tem que trocar ela. A recomendação é trocar ela diariamente. Caso você não troque, pode ter o crescimento microbiano que vai gerar partículas lá dentro, picos fantasma no seu cromatograma e é tudo que você não deseja. Então, a subida gradativa da pressão, ela pode estar relacionada a isso também, né? Você não trocar com frequência o seu, principalmente, o solvente aquoso, né? A parte aquosa mesmo. Porque a parte orgânica, ela realmente não vai ter, né? Esse pescadorzinho aí também é crítico, viu, pessoal? Eu acho que os mesmos cuidados que a gente teve com a coluna de histórico desconhecido, a gente pode ter como pescador também de histórico desconhecido. Antes de iniciar a análise, tire, lave, coloque num banho de ultrassom com um pouquinho de solvente orgânico, um pouquinho de água, né? Condicione ele também. Eu já vi esses pescadores, que são aqueles filtros de metal, na maioria das vezes que ficam na ponta da tubulação da fase móvel, provocar alteração de pressão no sistema, porque ele está semi-entupido e ele provoca ali uma bolha, enfim, alguma coisa. Então, é um cuidadinho aqui, é um plus que a gente está dando no episódio de coluna, que é esse cuidado com equipamento aqui também. Tiago, mais uma última pergunta aqui. Ao iniciar o fluxo do meu sistema cromatográfico, eu posso aumentar ele de uma vez mesmo até o fluxo desejado, ou eu tenho que ir aumentando gradativamente esse fluxo? Ah, cara, essa pergunta, ela é muito louca, assim, eu já recebi ela várias vezes, várias vezes mesmo. O que acontece? Vou dar um passo atrás. Na evolução do HPLC, o que acontece, a gente teve lá cromatografia clássica, daí o solvente desce por gravidade, daí começaram a desenvolver as bombas cromatográficas. Só que, naquela época, o desenvolvimento das partículas da fase estacionária, da nossa coluna cromatográfica, elas eram muito precárias e vinha assim, cara, você não podia colocar pressão de uma hora para outra nela, porque senão aquilo não estabilizava, você podia danificar a coluna e de fato isso acontecia. Olhando para o equipamento, a mesma coisa, equipamentos mais antigos, até hoje a gente mexe neles, mas você coloca um fluxo de 1 ml por minuto, se você setar 1 ml por minuto e der play, ele começa a bombear 1 ml por minuto. Já vai no pau. Já vai para o pau, sabe? Só que, com a evolução do sistema cromatográfico, o que aconteceu? Os fabricantes colocaram internamente, programaram as máquinas para subir gradativamente o fluxo. Então, se você vai lá e coloca 1 ml por minuto, por mais que ele vá atingir 1 ml por minuto, ele sobe gradativamente durante um tempo. Então, assim, essa resposta, eu fiz essa introdução porque, assim, depende, né? Se você estiver usando um equipamento, primeiro que, assim, depende, mas, recomenda-se, recomendação manual, livro de cabeceira, vai falar para você subir 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, subir gradativamente, você preserva a coluna e o equipamento. Legal. Vamos fazer um exercício simples, vamos imaginar que essa coluna está com partícula, ou está com tampão lá e precipitou alguma coisa. Você coloca 1 ml por minuto, o que vai acontecer? Estourar a sua pressão. Então, para evitar esse tipo de situação, suba gradativamente, tome os cuidados, até porque você vai estabilizando, acondicionando o seu equipamento de uma maneira mais correta. Mas, o outro lado, Bruno, é assim, né, cara? Eu estou lá na minha rotina farmacêutica, lenha, tenho que desenvolver um método e validar em quantos dias, né? Você fazia lá, né? Então, assim, cara, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Estou utilizando um equipamento mais moderno, a nossa coluna cromatográfica já tem uma partícula também com uma base que não é mais só de sílica, ela já tem uma tecnologia embarcada ali, diferenciada. Tecnologia que aguenta, sabe? Cara, eu posso ir lá e colocar, não tem problema, sabe? Porque o próprio equipamento vai subir gradativamente, o lance é você estar ligado nas características do que está acontecendo, se a minha pressão estoura ou não, se ela está variando ou não, se eu estou usando tampão em uma concentração muito grande ou não, enfim, alguns detalhes mesmo, esse tato com o equipamento é crucial para você ter certeza de que você está no caminho certo. Essa é a ideia. Legal. Pessoal, vocês anotaram aqui as dicas, vocês perceberam que o Thiago aqui passou uma espécie de manual de boas práticas de coluna aqui para vocês, mas então, se você não anotou, o Thiago tem um recadinho para te dar. Legal, né, Bruno? Esse episódio aqui acho que é um sobre colunas cromatográficas, cuidados, né, principalmente colunas de cromatografia líquida, com a ênfase até, dá para se dizer, em cromatografia de fase reversa, né, aí nesse caso, né, acho que é um episódio de muitos que vêm por aí, né, com conteúdo nesse sentido, né, vamos falar também lá de cromatografia gasosa, algumas particularidades do equipamento, vai ser bem interessante aí. E paralelo a isso, Bruno, a gente sabe que essas informações, às vezes, só faladas, elas, a pessoa passa algum detalhe, ou mesmo então, a pessoa não anotou, está escutando a gente no carro e fala, cara, eu preciso desse material para poder levar para o meu laboratório, olhar isso com calma, eu vou passar para o pessoal todo, cara, se todo mundo tiver esse tipo de cuidado, vocês podem ter certeza do seu equipamento para menos, que você perde menos colunas, você aumenta a vida útil e isso significa economia, né, para qualquer empresa, para qualquer laboratório, para qualquer instituição pública, né, que também utiliza cromatografia líquida, é muito bem-vindo, né. Então, a gente preparou, Bruno, para o pessoal um e-book com todos os detalhes de tudo isso que a gente falou, principalmente com relação à parte de limpeza de colunas, né, inclusive, Bruno, a surpresa lá, a hora que a gente estava falando ali, né, lá tem algumas recomendações para colunas que não são de fase reversa, então, cromatografia de fase normal, se você tem alguma coluna com algum ligante especial, se você está utilizando algum tipo de molécula diferente também na sua cromatografia líquida, moléculas como proteína, peptídeos, lipídios, como que você faz a limpeza? Então, tem diferenças, você não pode só usar uma proporção de aquoso com orgânico, talvez você tenha que usar também um fluxo de um solvente um pouco mais forte, um isopropanol, enfim, todos os detalhes dessas limpezas estão no e-book aqui, Bruno. Legal. Para a galera, a cara, então, a gente vai disponibilizar esse e-book, tá? Num link... 0800, é só clicar e baixar, não tem que preencher formulário, não tem que pagar nada, clica e baixa, e aproveita, é o presente que o Chroma Class está te dando. O link vai ficar aqui na descrição, né, Bruno, só que vai ficar por um prazo determinado também, tanto no link aqui da descrição do vídeo, quanto nas nossas páginas de nossas redes sociais, né? E até a recomendação pro pessoal, quem está escutando aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Porque isso ajuda muito a gente. É importante isso, cara, é ativar o sininho também, sabe? Porque cada vídeo que sai aqui, vocês são lembrados também, ajuda, contribui pra gente. Lá na rede social... Ajuda muita gente, a gente nunca te pediu nada, cara, se inscreve no canal, clica no sininho, a gente está te entregando até presentinho de graça, olha só, tem e-book, autoria do Tiago, um cara aí com anos de experiência em campo, já tem muita canta pra dar, e eu digo mais, é só o primeiro de uma série que está por vir aí, tá? Esse é um presente que o Tiago está dando pra vocês, o Chroma Class está entregando aqui pra vocês, e aproveita, o Tiago já deu, ele vai ficar disponível por um tempo determinado, então a gente vai lançar ele agora, hoje, no dia do nosso podcast, aqui em segunda-feira, e ele vai ficar disponível somente até sexta-feira. Depois a gente vai retirar o link de download do ar, tá bom? Então aproveitem, baixem, divulgam, divulgam esse material, imprimam, leiam, levem pra equipe de vocês, pro laboratório de trabalho, é um material muito importante, é de uma leitura rápida, fácil, simples, e o melhor, você tem contato direto com o autor, então aqui, tá com dúvida? Procura o Chroma Class, procura o Thiago, o nosso link é aberto, o canal é direto, não tem meia volta. A gente tá à disposição, né Bruno? A gente quer contribuir aí, realmente, e de uma maneira correta, né, o que fazer, né, nesse dia-a-dia aí de vocês, eu tenho certeza que vai fazer diferença no dia-a-dia de vocês, então baixem realmente aí o nosso e-book, aqui, né, o e-book, eu criei pra vocês aqui com bastante carinho, já tem um outro, ah, vou dar um spoiler aqui, Bruno, um outro, é, sobre limpeza, porque tem diferença, né, entre limpeza de colunas e limpeza do equipamento, então a gente vai fazer um episódio só de limpeza do equipamento, algumas particularidades, algumas detalhes, que você tem que saber pro seu dia-a-dia. Perfeito. E é isso, Bruno, vou deixar aqui essa ideia pro pessoal, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba chromaclass, no Insta, que além dos episódios que saem do Chromacast, a gente também vai disponibilizar o e-book lá pra vocês baixarem, e tem o Curious Class, né, Bruno, que traz aí informações cromatográficas, inclusive, né, assim como tem saído na última semana, né, a partir de ciência, enfim, tá, tá legal, o pessoal tem caprichado nas artes, os temas também, sempre temas diversos, correlacionando a ciência, cromatografia, espectrometria de massas, então, assim, a galera tá caprichando e tem mais quadro novo chegando por aí também, vamos começar a trazer algumas dicas rápidas aí de coisas que nós utilizamos, que nós aprendemos em campo pra vocês aqui do nosso canal também, beleza? Pessoal, eu sou o Bruno Carvalho, especialista em cromatografia gasosa, comigo aqui, grande Tiago, especialista em cromatografia líquida e espectrometria de massa, e esse foi mais um episódio do nosso ChromaCast. Espero ver vocês no nosso próximo episódio. Valeu, até breve! Valeu, galera, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.